A Prefeitura da Capital divulga o calendário de coletas de resíduos domiciliares durante agora esses períodos comemorativos, Natal, Ano Novo, os horários das coletas serão mudados. Então fique atento para você também colaborar com os profissionais que fazem esse trabalho e também colaborar com a cidade como um todo. Vamos lá para a reportagem e prestação de serviços, está no telão aqui do Bande Cidade. Os horários para a coleta de lixo foram antecipados no dia 24 e 31 de dezembro. De acordo com publicação da Prefeitura de Porto Velho, no dia 24 de dezembro será antecipado para 4 horas da manhã na madrugada e o período noturno vai ser antecipado para tarde, a partir das 2 horas da tarde. O mesmo vai acontecer no dia 31 de dezembro, já que ambas são datas festivas do final de ano, Natal e Ano Novo. Obrigado, Dandara. É importante a gente estar batendo nesta informação e compartilhando com a população essas alterações nos horários, até porque você também já colabora com o serviço desses profissionais e não expor lá os lixos antes dos horários previstos, até para que a gente não crie aquele problema generalizado com a sujeira, porque os animais acabam mexendo, vasculhando o lixo. E olha, principalmente os vizinhos vão ser bem penalizados com esse tipo de atitude. Então, mudanças nos horários das coletas nos dias 24 e 31.